Os igrejas estão do lado do mundo Tira aqui minha raiva, porra, pega ele aí A minha vida é o presidente E só me enigra, só me enigra E só me enigra, só me enigra E é preciso saber, é só te arrepender E é preciso saber Viva do lado Só me enigra, só me enigra E só me enigra, só me enigra Se tem que me enigra, sou nós Agora que eu enigra E só me enigra, não isto E só me enigra, só me enigra E só me enigra Mas não consigo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.